Paraíso das toalhas, três vezes sem juros, você leva para casa esse copo. Rio Pissarras e as proximidades da Unival, Unidade de Pissarras. E aí, o acesso à cidade de Penha, ou melhor, Pissarras, a Takata, a empresa japonês, e aí, o acesso à cidade de Penha, ou melhor, Pissarras, a Tequila, a empresa japonês. Agora, a gente quer ver a gente com a que a gente tenha gostado assim. ponto básico e casa sentiu você quis dizer uma igreja né moço olha a paisagem o alô então beleza olha do lice entrando em pisarras oi vai falar para falar só assim que eu sei balneário de pisar o portal turístico de acesso falei para ele é muito bonito principal via de acesso a casa do turista eu não recebo por comissão né então tem que fechar o relatório e eu tô aqui em pisar e assim que eu voltar de lá eu tô com o pessoal da vale aqui fazendo gravação assim que eu chegar deu uma coisa meu meu pagoda já deve tá fechado lá até sair do outro mas eu tenho um negócio das formas animadas ainda estava na correria daí eu chefe não tava fora não né olha só seria bom né não seria uma má ideia né olha só se eu tivesse sozinho mandava 1,99 essa rua não é a juicelina comitinha não no pé está um solão aqui está a coisa mais linda isso aqui cara dá vontade de ficar aqui cara olha só cidade tranquila meu alto solão tempo limpinho material becker quer dizer servilharia pisarras opuleza assembleia de deus igreja quando eu voltar eu posso sair não não hoje até o final hoje até o final do dia sai com certeza as quinta-feira eles vão fazer um churrasquinho lá em casa olha olha só vamos ver se inventamos alguma coisa sábado ou sábado vamos para a chique sem tudo valeu praia central prefeitura e agora emmanuel é para cá de tudo nós vamos seguindo a direção para o centro a próxima e aí e aí e aí e aí dobrar então e aí e aí e aí é essa aqui centro e Getúlio Vargas também e olha só conhecendo a avenida Getúlio Vargas de Pissarras e aí e aí